Olá pessoal, aqui é a Grazi e você está no canal Adoro Livro. Hoje eu vou contar para vocês o que andei lendo aí no mês de março, os livros que eu li em março. Eu tinha feito um vídeo aí contando as minhas metas para o mês de março e logo depois surgiu uma maratona onde eu incluí mais alguns livros e a lista de livros para ler em março deu um total de 10 livros. E, claro, óbvio que eu não consegui ler nem metade desses livros. Eu não sei por que eu coloquei tantos livros aí de metas para serem lidos no mês de março. Eu realmente achei que eu ia dar conta, eu realmente achei que eu ia conseguir ler, não os 10 livros, mas pelo menos uns 6 livros eu achei que eu ia conseguir ler. Mas não foi bem assim, eu consegui ler 4 livros aí no mês de março. Eu realmente entrei num... não posso dizer que foi uma ressaca literária, mas eu entrei numa vibe aí onde eu não conseguia ler nada, onde eu não conseguia concluir nenhum livro. Então eu me dei esse tempo, sabe? Eu realmente não li mais nada. Eu li esses 4 livros e me dei folga. E eu só li 4 livros porque 2 deles foi por conta da maratona. Foi por causa da maratona literária aí do canal dos Irmãos Livreiros que o Daniel criou para o mês das mulheres. E foi bem bacana participar. Eu consegui ler 2 livros aí. Eu vou deixar até linkado aqui para vocês, caso vocês queiram ver quais os livros que eu incluí na maratona aí, que eu coloquei para ser lido na maratona, tá bom? Então vamos lá, deixa eu contar para vocês o que eu li em março. Um dos livros que eu li em março foi Rio Para Não Chorar. Foi uma leitura bem bacana, uma leitura que eu gostei muito de ter feito. É um livro que te traz grandes aprendizados, que faz você pensar bastante na vida que você leva e nos seus propósitos de vida. Eu gostei mesmo da leitura. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Para quem quiser conferir então essa resenha. E, gente, realmente é um livro que vale a pena ser lido. É um livro que, como eu disse, traz ensinamentos. E é um livro bem bacana de ler. É um livro que passa super rápido, sabe? Você nem sente ler, porque é um livro que te prende muito. É um livro que faz você querer muito saber o que vai acontecer com o personagem principal do livro. Então leiam esse livro se você ainda não leu. Ou assistam a resenha, que eu vou deixar aqui nos cards. E depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Gente, lembrando que os quatro livros que eu li foram livros lidos em e-book. Foram livros digitais. E, como eu disse, estou gostando muito de ler livros digitais. Está me fazendo um bem danado. Porque eu estou achando que é mais rápido ler em digital, sabe? Às vezes é cansativo. É, como eu disse, eu não tenho um aparelho Kindle. Eu leio pelo celular, pelo aplicativo no celular. Mas eu estou gostando. Está sendo uma experiência bem agradável. E logo, logo eu pretendo comprar, então, o meu aparelho. Para ficar melhor ainda para ler. Voltando aos livros que eu li, então, no mês de março. Eu li, então, esse thriller muito, muito bom. Que é No Escuro. Gente, é um livro maravilhoso. Sério. Eu gostei demais. É um livro que mexe demais com você. Vai tratar aí de um relacionamento abusivo. De um relacionamento bem abusivo, por sinal. E é um livro que você começa a leitura. E quando chega numa certa parte desse livro, você está tão tenso. Você fica tão nervoso. Você fica tão ansioso para saber o que está acontecendo. O que vai acontecer com a personagem. Que sério, gente. Eu já estava ficando muito, muito nervosa. De verdade. É um livro que vai fazer você ficar indignado. É um livro que vai fazer você ficar muito nervoso. Essa é a palavra. Você vai ficar nervoso. Você vai ficar tenso lendo esse livro. É um livro que te deixa tenso, sim. Do início ao fim. Eu gostei demais da leitura. Para quem gosta de leituras assim. Leia, porque vale super a pena. Tem resenha aqui no canal também. Eu vou deixar aqui nos cards. Para quem quiser conferir, tá? O terceiro livro que eu li aí. Foi Não Sou Uma Dessas. Eu gostei da leitura. Gostei bastante da leitura, sim. Eu ainda não sei se eu vou trazer resenha aqui para o canal. Ou se eu vou fazer uma resenha escrita lá no blog. Mas é um livro que eu gostei. Gostei da leitura. Eu esperava um pouco mais. Eu esperava que fosse um pouco mais aprofundado aí o tema. Mas é uma leitura agradável. É uma leitura que eu gostei. E eu indico para vocês também. E por último, mas não menos importante. Eu li Sublime, da Michele Moraes. Gente, que livro gostoso. Que livro delicioso de ler. Tem resenha dele lá no blog. Eu vou deixar aqui nos cards. Ou aqui no box de informação para vocês o link. E eu já adianto, gente. Quem ainda não leu nada da Michele. Leia Sublime. É o primeiro livro de uma trilogia. Eu já li Incondicional também. Gostei mais ainda do que de Sublime. Incondicional é um livro maravilhoso. Maravilhoso. É um livro que você não consegue largar um minuto sequer. E não vejo a hora de pegar o terceiro e o último aí. Que é o Encontro. Eu estou louca para começar logo esse último livro dessa trilogia. Para saber mais dessa história incrível que a Michele conseguiu, gente. É sério. Ela conseguiu fazer tão delicada essa história. Tão gostosa de ler de verdade. Você embarca totalmente na leitura. E parece que você está lá no meio da história junto com os personagens. Mas eu gostei demais e super indico para vocês, tá bom? Bom pessoal, esses foram os quatro livros que eu li então no mês de março. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês leram no mês de março. Se vocês já leram algum livro desses, me contem também. Lembrando que eu vou deixar aqui no box de informação os links dos livros que eu mencionei aqui para compra. E comprando por esse link vocês ajudam com a pequena porcentagem a manter o canal. Grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.